O meu pai de Antony Brown. O meu pai é ótimo. O meu pai não tem medo de nada, nem sequer do lobo mau. Ele é capaz de saltar por cima da lua e de andar na corda bamba sem cair. Ele era capaz de lutar com gigantes ou de ganhar facilmente a corrida dos pais no dia dos desportos. O meu pai é ótimo. O meu pai é capaz de comer como um cavalo e de nadar como um peixe. Ele é forte como um gorila e alegre como um hipopótamo. O meu pai é ótimo. O meu pai é tão grande como uma casa. E tão fofo como o meu ursinho de peluche. Às vezes parece que sabe tudo. Outras vezes nem por isso. O meu pai é ótimo. O meu pai é um grande dançarino. E um brilhante cantor. É fantástico no futebol. E me faz me rir muito. Eu adoro meu pai. E sabem que mais? O meu pai adora-me. E vai me adorar-me sempre. Fim.